A CIDADE NO BRASIL Dê-me da fé para seguir minha viagem Minha viagem pela estrada da vida Minha jornada a caminho da salvação Para que minha missão seja cumprida Ir com Deus levando a Bíblia na mão Foi Deus quem me deu a votação Foi Deus que despertou meu ideal Foi Deus que me uniu aos meus irmãos Iremos juntos pelo caminho real Foi Deus que abrangou meu coração Me afastou da perdição de um mundo mau A razão da minha transformação Foi a força da graça celestial Enquanto muitos carregam a arma na cinta Para usá-la em um mato de defesa Em minhas mãos eu carrego a minha filha Porque foi nela que destorbe a certeza Quem usa arma só pode gerar violência A violência só destrui e só nos traz A Bíblia é uma arma que compensa Quem usa ela só constrói amor e paz Foi Deus que despertou meu ideal Foi Deus que despertou meu ideal Foi Deus que me uniu aos meus irmãos Iremos juntos pelo caminho real Foi Deus que abrangou meu coração Me afastou da perdição de um mundo mau A razão da minha transformação Foi a força da graça celestial